E aí, galerinha! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, minha gente, eu vou tirar dúvidas de diversas pessoas aqui do YouTube sobre monetização e YouTube, né, claro. Muitas pessoas chegam lá no meu direct, no meu Instagram, perguntando Ah, Cris, quanto tu recebeu? Como tu recebeu? Que plataforma é essa que tu transfere? E tal. Então eu vim aqui tirar dúvida de todos vocês. Coloquei uma caixinha lá de perguntas no meu Instagram pra me responder aqui no canal sobre monetização e YouTube e escolhi nove perguntinhas aqui, porque tinha muitas repetidas lá. Eu anotei aqui, fiz uma listinha, né, porque eu não tenho outro telefone pra poder gravar e dizer aqui pra vocês. Então eu fiz uma listinha e vou responder todas as perguntas, tirar todas as dúvidas aqui pra vocês. Pra quem não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela. Corre lá pra seguir, eu tô lá sempre ativa no meu Instagram. Tem dias que eu tô meio assim, mas prometo estar sempre ativa lá pra vocês, tá? Se você escutar uma zoadinha assim de fundo, é porque o mental tá ligado pra mim, porque aqui no meu quarto faz muito calor. Então deixa de enrolação e bora lá pro vídeo. A primeira pergunta é, como eu faço pra ganhar monetização? Bom, pra ganhar monetização, minha gente, a gente tem que ter pelo menos 4 mil horas. Pra quem não sabe o que é horas, eu também não sei explicar direito. Então pesquisa aí o que é horas. Mas enfim, tem que bater 4 mil horas e no mínimo mil inscritos. Aí isso depende. Tem vezes que o YouTube chega pra você, manda uma notificação pelo e-mail, pra você cumprir uma meta que eles vão lá te dar. Você faz essa meta e automaticamente seu canal é monetizado. Tem que ter pelo menos 4 mil horas e mil inscritos. Vamos para a segunda pergunta. Qual a sensação de ver seu esforço valer a pena e ver que seu trabalho tá sendo reconhecido? Bom, é muito, muito gratificante, porque eu comecei aqui no YouTube achando que, tipo, não ia nem ser reconhecida, não ia ter muita visualização. Mas enfim, eu continuei, porque a gente não começa assim de primeira a com muito seguidor, né? Claro, começa sempre de baixo, pra depois chegar no nível mais alto, né? E como depois do meu vídeo do parto, né? Que viralizou, né? Tive essa... Graças a Deus e a muita gente tive essa sorte, né? De eu viralizar. E fiquei um pouco reconhecida. Não vou dizer que é muito, né? Porque eu ainda não sou famosa, né? Um dia, quem sabe? Enfim, eu sou muito grata a todos vocês aqui do meu YouTube por isso. E eu fico feliz, né? Porque eu sempre tive vontade de fazer um canal aqui no YouTube. Sempre tive vontade de gravar, mas eu não tinha coragem, né? Eu ficava, tipo, ah, o povo tá rindo de mim e tal. Até porque muita gente, tipo, lá no meu Instagram mesmo, tinha bastante visualização já. Eu postava e não ia nem tantas pessoas clicar no link e assistir. E as pessoas que clicavam e assistiam, eu sei quem são. Os verdadeiros, realmente, eu sei quem são. Agora tem muita gente me ajudando, me apoiando. E isso é muito gratificante. Isso grata a todos vocês. Primeiramente, a Deus. Segundo a vocês, por tudo que está acontecendo na minha vida. Vamos para a terceira pergunta. E eu mexi nesse papel aqui porque eu tô um pouco nervosa para responder. Enfim. Com quanto tempo você conseguiu a monetização? Bom, minha gente. Depois do vídeo do meu parto, né? Deixa eu guardar aqui o papel. Depois do vídeo do meu parto, que começou a crescer. Eu já sabia que precisava de 4 mil horas e precisava de mil inscritos. Então, assim que meu vídeo viralizou, ele bateu uma hora muito alta. Então, eu cheguei lá para o YouTube, nas diretrizes dele, e pedi monetização. Eu não cheguei a receber a mensagem deles falando que iam monetizar. Eu cheguei para pedir monetização porque eu sabia que com 4 mil horas e mil inscritos, você já poderia ser monetizada. E eu achava que essa mensagem não ia chegar para mim porque tem muitas pessoas aqui no YouTube que tem, tipo, mais de 4 mil horas e, tipo, não chegou a mensagem ainda para ser monetizado. Então, eu cheguei lá e pedi monetização. Então, eu pesquisei no YouTube aqui como é que pede monetização e cheguei para pedir. Aí, isso foi com... Deixa eu ver aqui a pergunta de novo porque eu já esqueci. Enfim, isso foi com 2 mil inscritos e eu já tinha já 7 mil horas. Aí, eu pedi e quando foi no outro dia, eles analisaram o meu perfil, analisaram o meu YouTube. Aí, confirmou a monetização. Isso, eu acho que foi o vídeo do parto. Eu não lembro a data que eu postei. Vou deixar aí na tela a data que eu postei porque eu não lembro. Foi um mês depois do vídeo do parto que eu comecei a ser monetizada. Aí, começou a contar a monetização. Vamos para a quarta pergunta. Como você coloca música nos seus vídeos? Para colocar música nos meus vídeos, eu tenho o aplicativo do InShot, que é o aplicativo que eu edito, o meu vídeo do canal do YouTube. E como o meu iPhone não pega música, tem que ser pelo aplicativo de música, não é pela música real do celular, eu vou lá e extraio áudio de vídeo. Vou deixar aqui na tela o print, como fica, quando você clica na musicazinha assim do lado. Aí, fica extraio áudio de vídeo. Vou deixar aqui na tela. Clico lá e gravo a tela de alguma música que eu quero, que não dê direitos autorais, né? Porque todas as músicas dão direitos autorais e tem outras que não. Aí, eu gravo a tela e só tiro o áudio daquele vídeo e boto em todos os meus vídeos. E assim, todos os vídeos que eu faço. Vamos para a quinta pergunta. Com quantos inscritos você começou a receber a monetização? Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Foi com 2 mil inscritos. Isso vai de inscritos, né? Porque vai para mil inscritos e 4 mil horas. E com 2 mil inscritos... Eita! Minha gente, se eu falar vocês, já faz 2 meses. Já tem 9 meses que eu tenho o canal no YouTube. 9 meses ou é 10 meses? Não. São 10 meses do canal do YouTube. Que eu comecei a ter canal no YouTube. Eu acho que eu estava com 5 meses. Que foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo aqui do canal. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Meu primeiro vídeo do canal. Que foi... Maquia e fala sobre a minha gravidez. Já estava com 5 meses, se eu não me engano. Eu tenho 9 meses de canal. E comecei a ganhar agora. Tem 2 meses que eu comecei a ganhar, tá? Aí... Foi depois do vídeo do parto que viralizou. Que eu comecei a... Que começou a contar a monetização. Vamos lá para a sétima pergunta. É sétima? É sétima. Já consegue se manter com o dinheiro do YouTube? Bom, minha gente. Se manter, eu não digo que não. Porque esse foi o meu primeiro pagamento. Eu não tive esse pagamento antes, né? E também eu esperei chegar a carta. Que é um processo só. Tem que chegar a carta. Para depois eu confirmar o PIN. E depois ganhar a monetização. Não era assim. Tipo... Ah, começou a contar a monetização. Ou já tiraria o dinheiro? Porque muitas pessoas pensam que... Tipo... Começou a contar. Já tira o dinheiro. Mas não é assim não, viu? Eles dão quatro meses para a carta chegar. Depois de três meses. Faltando pouquíssimo dia para fazer quatro meses. A minha carta chegou. Eu estou até com a carta aqui. Vou mostrar a vocês. Só não vou mostrar o PIN, tá? A carta é essa daqui. Que tem o nome Google AdSense. Que, minha gente, para quem não sabe. O YouTube é do Google, né? Quem paga o YouTube é o Google. Então, tinha que chegar essa carta para mim. E dentro dessa carta tem um PIN. Que é esse PIN aqui que eu estou riscando. Porque não pode aparecer. Enfim. Tem aqui o meu nome, o endereço, tudinho. O espaço, como é que faz. Enfim. Depois desse PIN. Que eu comecei a... Que eu podia tirar meu dinheiro. E também não é nem tão fácil assim para tirar o dinheiro. Tem que enviar para uma plataforma. Para a plataforma transferir. Porque eu ganho em dólar, né? Para quem não sabe, o YouTube paga em dólar. Eu acho que todo mundo sabe o que o YouTube paga em dólar. Enfim. Tem que enviar para essa plataforma. Para a plataforma transformar o dólar no real. E isso dura três dias para cair na minha conta. É um processo só. Não é assim. Chegou a ganhar dinheiro, entrou na minha conta. Não é não, viu, filha? É complicadíssimo para cair na conta. Mas, enfim. Deu tudo certo. Em nome de Jesus. Eu achei que não ia dar. Porque... É muitas coisas que acontecem na minha vida. Que primeiro dá errado para depois dar certo. Mas, em nome de Jesus, eu consegui. Vamos lá para a oitava pergunta. A menina perguntou. Não é sobre nada, mas você trabalha com divulgação de canal. Bom, mas, gente. Eu já queria ter falado isso aqui já há uns dias. Divulgo, sim. Eu não tenho ainda um valor, assim, fixo para começar a divulgar. Mas, minha irmã, junto comigo, está organizando essas coisas para... Quando alguém quiser divulgar uma coisa aqui no canal, eu já sabia o valor, sabe? Porque eu não tenho muita noção. Até porque eu estou começando agora, né? A ser um pouco reconhecida agora. Então, eu não tenho muita noção, né? Aí, minha irmã vai me ajudar para a gente botar um valor X para ficar divulgando aqui o canal para vocês. Não estou mais divulgando de graça, minha gente. Até porque virou um meio de trabalho para mim. Espero muito que vocês entendam isso, tá certo? É isso. Vamos para a nona pergunta que não quer calar, né? Que é a que todo mundo queria saber e a que todo mundo quer saber, né? Quanto foi seu primeiro pagamento do YouTube? Bom, minha gente, eu recebi esse valor aqui que eu vou deixar aí na tela. Eu não lembro tanto, assim, de cabeça, mas eu vou deixar aí na tela. Se eu não me engano, foi R$2.800 e alguma coisa. Eu vou deixar aí para vocês verem o valor. E, minha gente, foi esse valor aí, minha gente. Era para eu ter recebido mais, era para eu ter recebido mais. Porém, tem uns 13 vídeos meus. É 13 vídeos, eu tenho uns 50 vídeos no meu canal. De 50, são 13 vídeos meus com visualizações altas, com engajamento bom, que não estão me pagando. Está com esse cifrão aqui que eu vou deixar aí na tela para vocês. Eu não sei o que significa esse cifrão, já pesquisei. Dizem que é porque eu estou apelando no vídeo, sei lá. Já tentei mudar a capa, o título. Porém, ainda está esse cifrão. E quando está esse cifrão, não aparecem os anúncios aqui para mim no YouTube. Então, eu não ganho com isso. São 13 vídeos meus. A maioria com mais de 10 mil visualizações para lá. E eu não estou ganhando. Enfim, tudo é no tempo, né? Tem vídeos meus que estavam com esse cifrão e depois de 2, 3 meses o cifrão ficou verde. Mas, fazer o que, né? Foi esse valor que eu recebi. E o que eu comprei, eu já mostrei para vocês o que eu comprei. Ainda vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Comprei uma televisão para mim, coisas de casas, como vocês viram. E ainda sobrou um dinheirinho para me fazer minha feira, né? Enfim, quando o dinheiro é de esforço abençoado, ele rende bastante, né, minha gente? Porque eu achei que, tipo, ia voar muito rápido. Porque as coisas estão muito, muito caras. Mas, quando o dinheiro é do seu esforço e é abençoado, graças a Deus, deu tudo certinho. Ainda sobrou um dinheirinho para me fazer minhas compras. Então, foi esse o vídeo, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ficar sem corte, sem nada, porque é... Realidation. Enfim. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Vou deixar meu Instagram novamente aqui na tela. Meu TikTok, o Instagram de Liara também. Para vocês seguirem bastante. Singam lá o canal da minha irmã no YouTube, que falta pouco para ela ser monetizada também, tá, minha gente? Falta pouquíssimo para ela ser monetizada. Então, vão lá, se inscrevam no canal dela, que eu vou deixar aí na descrição também. Que eu sempre deixo na descrição o canal dela. Se inscrevam lá e visualizam muito o vídeo dela, que falta pouquíssimas horas para ela ser monetizada. Então, ajudem ela, minha gente. Por favor. Então, é isso. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.